Olá, meu povo, bem-vindos à segunda aula, agora dessa string de aulas da Escola de Verão sobre árvores. Hoje a gente vai falar de Binary Lifting e LCA. E só pra falar pra vocês qual que é mais ou menos a motivação disso, eu acho que talvez a maior motivação pra aprender essas coisas é que no final vocês vão poder responder queries de distância em uma árvore em log. Então, se eu te der uma árvorezinha, que pode ou não ter vês nas arestas, e eu te dou perguntas do tipo, dado o vértice 3 e o vértice 2, qual que é a distância entre eles, você consegue fazer isso em O de log N, com um pré-processamento N log, ok? E eu acho que não precisa ser particularmente imaginativo pra ver que isso ajuda muito, e que isso é um problema muito frequente que aparece várias vezes. Saber distância em árvore é bem importante. É uma coisa bem fundamental. Então, por isso que a gente vai falar disso hoje. Legal? Legal. Então, a gente vai começar falando de Binary Lifting. E Binary Lifting, na verdade, resolve um problema um pouquinho mais simples do que isso. Que é... Eu te dou uma árvore, certo? Como qualquer coisa que a gente tá fazendo aqui. Fazer queries do tipo, dado um par U-K, qual é o caésimo ancestral de U? E o que eu quero dizer por caésimo ancestral? Bom, vamos fazer uma anotação da seguinte forma. Vamos supor que esse aqui é o vértice 1. O primeiro ancestral é o pai, ok? O segundo ancestral é o pai do pai. E assim por diante. Tranquilo? Então, é bem fácil responder esse tipo de query se a gente não tem restrições de complexidade, certo? Vamos ver aqui um códigozinho pra isso. Então, aqui eu tô fazendo basicamente a mesma anotação de antes, certo? Em termos de como que eu leio essa árvore e tudo mais. E eu tenho várias queries. E em cada query eu te dou um U e um X. E eu quero saber qual que é o xésimo ancestral de U, ok? Mudei de cá pra U porque, enfim, cá é um número muito normal aqui pra gente pegar. Então, vamos pegar a X. Então, eu quero saber qual que é o xésimo ancestral de U. Se eu tenho processado aqui, eu tenho o pai de cada elemento, eu posso só ficar andando pro pai, certo? Então, o A é o x menos menos. Isso aqui é basicamente um for que vai de 0 a x, assim. Você pode fazer o que você quiser. Eu tenho que U é igual ao pai de U. Então, X vezes eu vou estar fazendo. Ah, eu tô aqui. Eu movo pro meu pai. Eu movo pro meu pai. Eu movo pro meu pai. Isso se baseia no fato de que o meu xésimo ancestral é o x menos um ézimo ancestral do meu pai. E assim por diante aqui é o x menos doisésimo e assim por diante. Até que eu chego no zerésimo ancestral de um vértice que vai ser ele mesmo. Ok? Então, aqui é um código bem simples, né? A gente só... Assim, X vezes a gente vai e vai pro pai. Mas qual que é a complexidade disso? Isso pode ser ruim? E a verdade é que sim. Então, vamos pensar de novo. Numa árvore que tem esse formato aqui, então é uma árvore compredona. E na verdade é bem frequentemente o nosso pior caso, assim. Ah, e vou colocar uns fanfects aqui porque nunca machucou ninguém. Uma coisa interessante de saber é que se você girar uma árvore eletoramente daquele jeito que eu tava falando, então você vai e você escolhe um pai aleatório entre os caras que vieram antes, a altura dessa árvore vai ser O de log de N. Então, se eu falar que o input é restringido a árvores aleatórias, então esse algoritmo ia ser logarítmico. E ele ia ser um algoritmo válido. porque eu espero que todo mundo tenha O de log de N ancestrais. Mas não é assim que funciona em maratona, né? A gente, como setter, a gente tenta ferrar vocês, então a gente vai tentar gerar árvores compridonas pra que algoritmos desse tipo aqui não passem na complexidade. Então, isso aqui seria um algoritmo linear. Se eu tenho Qqueries, ele vai ficar O de NQ. O que, pra esse tipo de problema, a gente quer fazer melhor do que isso. Ah, beleza. Então, pro maratona compridona, isso é O de NQ. Mais especificamente, se a gente... Vamos ver só quantas vezes a gente muda de vértice aqui, né? Ele vai ser exatamente NQ. Certo? Então, pra cada query, eu vou ter que subir no máximo N. Ah, e por que eu tô interessada aqui em ver exatamente? Porque eu quero ver, tipo, que tipo de otimização que eu consigo fazer nisso, ok? E só pra mencionar aqui, é... Eu vou mudar um pouquinho também a notação da maneira que eu faço isso. Porque, agora que a gente tá falando de ancestral e tal, muitas vezes eles não vão dar árvore daquele jeito que eu falei. A gente vai estar explorando alguns outros jeitos de darem o input da árvore. Nesse caso aqui, o que eu tô fazendo é que eu leio o grafo e depois eu falo quem que é a raiz da árvore. Então, pra eu definir qual que é a ordem das coisas, e quem que é pai, quem que é filho, eu tenho que fazer uma DFS a partir da raiz, ok? E é assim que eu tô citando quem são os pais. Então, o pai é a pessoa que chama um dado verso na DFS, ok? Mas eu vou falar que eles não necessariamente sempre vão dar a árvore daquele jeito. Isso é só um jeito atrativo e pra vocês saberem a implementação. Vocês veem que aqui o coração do código continua o mesmo. Beleza? Então vamos continuar. Então vamos pensar na primeira otimização. Bom, eu não preciso pular um por um, certo? Uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo, é pra processar os avós de todo mundo. Então eu vou ter não só um vetor falando quem que é o pai de todo mundo, mas fala quem que é o avô. E eu faço isso de tal forma que o avô de U é igual ao pai do pai de U, certo? Que nem avós na vida real. Ok? Como que isso me ajuda? Bom, agora eu posso ficar pulando de 2 enquanto dá, certo? E apesar disso não me ajudar na complexidade... Bom, vamos ver qual que é o pior caso aqui. De novo, o pior caso vai ser uma árvore compridona, certo? Só que agora, em vez de eu ter que fazer N operações, eu tenho que fazer N sobre 2. Obviamente, isso não vai mudar na minha complexidade, né? Porque O de N sobre 2 é igual a O de N. No caso, eu faço N sobre 2 enquanto eu puder pular 2, né? Aí no final se sobra 1, eu pulo 1. Se não sobra nada, eu fico parada. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu quisesse o terceiro ancestral, eu ia pular 2 uma vez, e aí eu vejo que sobra 1, eu pulo 1 só. Ok? Mas ainda vai ser tipo N sobre 2, ou N sobre 2 mais 1 aqui, em termos de quantas vezes que eu vou pular. O de N sobre 2 é igual a O de N. Então eu não melhorei a minha complexidade em si. Mas eu consigo ficar mais rápido, certo? Com o pré-processamento bem tranquilo. E eu consigo entender essa ideia. Aí fica tipo... Eu não vou falar sobre esse algoritmo, mas se eu quiser exatamente entender essa ideia, saber qual que é o melhor... Então eu pulo de X em X... Eu pulo de... Ah, meu Deus. Tenho que fazer um outro número agora. Eu pulo de R em R. E aí quando sobrar menos que R, eu ando 1 por 1. É percebível aí que o melhor número para você pular é... Enfim, eu tô só falando... Eu não vou estender muito nisso porque não é o ponto da aula. Mas o melhor número para você pular é raiz de N. E aí a complexidade dessas queries ia ser só O de raiz de N. Porque o máximo que eu pulo em balde de raiz de N é raiz de N. E no final eu vou percorrer mais raiz de N. Enfim, se você quisesse fazer desse jeito. Mas a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Mas primeiro vamos implementar essa ideia de pulando 2 por 2. Eu não sei se ela ficou muito abstrata. Vamos ver a implementação disso. Então aqui... Olha só, a gente tá acordada. Então, o jeito que fica aqui implementado é o seguinte. Bom, eu tenho aqui aquela da FF, né? Do jeito que eu fiz antes. Só que agora, em vez de eu guardar só meu pai, eu também guardo o meu avô. Deixa eu declarar aqui. Então, vamos ver como que implementa aqui. Nessa DFS aqui, por exemplo. Então eu guardo não só o pai, mas eu também guardo o meu avô. Ok? E aí, de novo, eu tô fazendo a DFS do jeito que tava antes. Vamos ver como que isso muda na hora de fazer a query. Bom, aqui eu leio o meu x, né? Eu quero xs de mão ancestral. E eu falo que enquanto x for maior ou igual a 2, eu posso pular 2 perto de uma vez. Então, em vez de eu vou com meu pai, eu vou com meu avô direto. Então, se x for maior ou igual a 2, eu mudo meu vértice pra ser meu avô. Eu pulei dois caras, basicamente. E eu decremento meu x por 2. Porque, como eu falei, se eu tô procurando o meu xésimo ancestral, eu tô procurando o x menos 2ésimo ancestral do meu avô. Certo? Então, eu faço isso. Aqui no final, esse IFX, ele só vê que x é igual a 1 ou 0. Então, se x for igual a 1, quer dizer que ainda preciso pular mais um cara. Então, eu faço o igual a pai de 1. E no caso, em que x é originalmente ímpar, né? E aí, eu só imprimo qualquer esse vértice. Beleza? Então, aqui eu tenho um algoritmo que roda um pouquinho mais rápido na hora das queries. Nota que também eu tenho um pouquinho de um trade-off, né? Eu tô usando outro vetor e eu tô precisando de um processamento a mais aqui. Então, eu tenho que guardar mais um bando de cara pra eu poder fazer isso. E aí, a gente tem que balancear quais são esses trade-offs, beleza? Então, eu falei aqui que... Então, eu falei aqui que ia ser bom fazer raiz, mas raiz eu tô assumindo que eu só posso guardar um valor, certo? Então, eu só posso pular de x em x. Será que eu consigo fazer alguma coisa um pouquinho melhor do que isso? E... Eu tô perguntando, a resposta é sim, né? Quer dizer, às vezes a resposta vai ser não. Não é porque eu tô perguntando se a resposta é sim. Mas, nesse caso, a resposta é sim. E o que eu falei antes da próxima vez é que vocês estão competindo com raiz, né? Então, vocês querem um algoritmo que seja melhor do que raiz. A ideia aqui é que eu possa guardar poucas posições. Então, eu guardo pra poucos números. Então, eu não só guardo pra dois, eu guardo, tipo, pra alguns números estratégicos. De tal forma que eu consiga subir de uma maneira muito eficiente. E... Um fun fact sobre números, que vocês provavelmente já sabem. É que todo número, ele pode ser expresso como uma soma de potência de 2, certo? É a definição binária daquele número. Então, por exemplo, 5 vai ser 2 ao quadrado mais 2 a 0. E isso vale pra todo número, né? 7, 2 ao quadrado mais 2 a 1 mais 2 a 0. Ah, e o que isso quer dizer que... E por que isso é legal? Isso quer dizer que eu tenho log de n números distintos que eu consigo somar todos os números até n, certo? Então, se eu guardar 1, 2, 4, 8 e assim por diante, só somando esses números, só somando os primeiros log n desses números, eu consigo formar todos os números até n. Somando no máximo uma vez, né? E... Isso é muito legal. Porque o que eu posso fazer, então? Isso quer dizer que a partir de um certo vértice u, eu posso guardar qual que é o meu 1s ancestral, que é o meu pai, qual é o meu 2s ancestral, que é o meu avô, qual é o meu 4s ancestral, e qual que é o meu 2 elevado a xe de ancestral, pra todo x, certo? Até n, até log de n. E aí, eu posso subir... E se eu fizer isso pra todos os vértices, eu consigo, com no máximo log n pulos, chegar no cara que eu quero, ok? E qual que é o jeito de fazer isso? Um jeito legal de fazer isso é meio que tentando todas as possibilidades do maior pro menor. A gente usa mais ou menos um algoritmo bulguloso pra determinar o quanto que a gente vai tá pulando em cada fase. Então, vamos supor, por exemplo, aqui que a gente quer... Que a gente quer pular 3, ok? Bom, eu sei que se a minha árvore tem tamanho n, eu nunca vou pular mais do que ceiling de log de n, ok? Então, a gente vai tentar pular 2 elevado a esse número, que é bastantão, ok? É provável que eu não consiga pular tudo isso, e que isso seja maior do que o meu x, né? Maior do que o número que eu quero pular. Então, eu não pulo. Se eu quiser que é maior que x, eu não pulo, beleza? Agora, eu vou pro próximo. Então, eu tento 2 elevado a esse número, x de log de n, mais um. E eu vou apelidar esse ceiling de log de n de k, tá bom? Só pra estabelecer aqui uma notação um pouquinho mais simples. Ok. Então, eu vou tentar pular 2 elevado a k, não dá. Aí eu vou tentar 2 elevado a k menos 1. Que é um número um pouco menor, certo? Se eu não conseguir, é porque esse número é menor do que 2 elevado a k menos 1. Então, eu tenho 2 elevado a k menos 2, blá, 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 assim por diante, pra conseguir alguém. O que que acontece, então, quando pra um determinado... Pra um determinado i, eu consigo pular. Então, eu tenho que 2 elevado a i é menor do que... Do que x. Bom, primeira nota é que se eu pulei 2 elevado a i, eu não pulei 2 elevado a i mais 1, certo? Porque eu tô falando que esse aqui é o primeiro cara que eu consigo pular. Então, eu tenho que x tá entre 2 elevado a i e 2 elevado a i mais 1. O que que isso quer dizer? Bom, depois que eu pular 2 elevado a i, eu não... Eu quero saber quanto que resta, certo? Depois que eu pular 2 elevado a i, agora eu vou ter um certo outro ancestral, né? Então, vamos supor que eu tenho que o 2 elevado a i é de moncestral de u é um certo u linha. Então, eu ainda vou precisar pular x menos 2 elevado a i a partir de u linha, ok? Só que como x é menor do que 2 elevado a i mais 1, eu tenho que x menos 2 elevado a i é menor do que 2 elevado a i. Certo? Essas coisas são equivalentes. Eu só peguei isso aqui e eu subtraí 2 elevado a i dos dois lados. 2 elevado a i mais 1 menos 2 elevado a i é igual a 2 elevado a i. Porque 2 elevado a i mais 1 é igual a 2 elevado a i. Enfim. Então, eu tenho que x menos 2 elevado a i é menor do que 2 elevado a i. Vizinho. Enfim, o que que eu tô falando toda essa matemática? Eu quero falar aqui, eu vou pular para um determinado i. Eu vou pular 2 elevado a i. E o número que resta aqui vai ser menor do que 2 elevado a i. Então, eu não vou pular 2 elevado a i de novo. Talvez eu tenha que pular 2 elevado a i menos 1. 2 elevado a i menos 2, 2 elevado a i menos 3. Mas para um determinado i, eu nunca vou pular 2 elevado a i duas vezes. Isso quer dizer... E como eu só tenho ceiling de log n possíveis valores de i, certo? Eu falei que eu começo... Eu falei que eu começo em ceiling de log n. Então, meu i é no máximo ceiling de log n. Isso quer dizer que eu vou pular no máximo ceiling de log n vezes. Ok? De novo, isso tá extrato. Então, vamos ver como que é esse código aqui. Talvez você tenha ficado mais confuso, mas acho que vai ficar mais claro. É mais tranquilo se você tá acostumado com ver representações binárias de números. Então, o que eu tô fazendo aqui? Aqui eu tô fazendo de novo essa DFS. Só que lembra que antes eu guardava só para o meu pai? Quem é meu pai? Ou na segunda versão do meu pódio, guardava quem é meu pai e quem é meu avô? Agora, eu vou guardar isso para toda a potência. Qual que é o problema aqui? Vamos supor que eu quero guardar, por exemplo, todos os potências de dois ancestrais aqui para um determinado U. Tá, meu pai é fácil. Ok, é só meu pai. Então, meu avô é o pai do meu pai. O meu avô, quer dizer, o meu quatruésimo ancestral, ele é o pai do meu pai do meu pai do meu pai? Eu vou ter que fazer isso quatro vezes aqui. Agora, meu pré-pastecamento tá ficando muito bufoso, certo? Porque eu vou ter que ficar andando toda hora, assim, em cima da minha árvore. Isso é ruim. Então, eu não vou fazer isso. Por que que é legal? Quando eu tô fazendo uma DFS, eu tô pré-calculando esses ancestrais de cima para baixo, ok? Então, todo mundo que esse cara alcança já teve o ancestral calculado. Lembra aquela super matemática que eu falei antes, né? 2 elevado a i é igual a duas vezes 2 elevado a i menos 1. E o que que isso é relevante aqui? Isso quer dizer que o meu 2 elevado a iésimo ancestral é, na verdade, o 2 elevado a i menos 1ésimo ancestral do meu 2 elevado a i menos 1ésimo ancestral, ok? E como que eu sei quem é o meu 2 elevado a i menos 1ésimo ancestral? Bom, e aqui, tipo, eu sei que todos os ancestrais do meu ancestral vão ter sido calculados, certo? Porque eu calculo os ancestrais dos meus ancestrais antes de calcular os meus ancestrais. E como que eu sei quem que é o meu 2 elevado a i menos 1ésimo ancestral? Bom, esse vai ser o 2 elevado a i menos 1ésimo ancestral do meu 2 elevado a i menos 2ésimo ancestral. Então, se eu calcular os ancestrais em ordem de menor pra maior, eu consigo fazer desse jeitinho esperto, certo? Eu vou e eu quebro na metade. Se eu quero o meu oitavo ancestral, eu vou pegar o quarto ancestral do meu quarto ancestral. E assim por diante. Então, em termos de código aqui, o que eu tô fazendo? Só que essa linha pode parecer meio feia aqui, mas eu tô falando que esse primeiro número aqui é o i, né? É o e-central, e como eu falei, vai até k. E aqui eu coloquei k como 21, só porque isso é um número grande, é log de 10 a sexta, assim, que geralmente é até onde vai. Mas esse aqui é pra Cecilin de log de n. Constante, às vezes, é melhor de hardware que eu dar pra você conseguir declarar vetor stat. Mas o que eu tô fazendo aqui? Bom, primeiro eu determino quem que é meu 2 elevado a 0 é-ésimo ancestral, que é meu pai, certo? 2 elevado a 0 é 1. O meu 1 é-ésimo ancestral é meu pai. Falar 1 é um negócio meio trouxa, né? Primeiro, mas 1 é-ésimo fica mais claro. Meu 1 é-ésimo ancestral é meu pai. Então esse aqui é o 2 elevado a esse primeiro número, é-ésimo ancestral desse vértice. Então aqui eu tenho meu 2 elevado a 0 é-ésimo ancestral. De u, que é meu pai. E aí eu vou calcular pra todos os valores aqui. De i até k, ok? I até k-1, sabe? E o que eu tenho? Eu tenho aqui o 2 elevado a i-ésimo ancestral de u é o 2 elevado a i-ésimo ancestral do i-ésimo ancestral de u, ok? Só deixando claro aqui o que tá acontecendo. Ah, e só pra falar um detalhezinho também, às vezes a árvore não vai ser muito grande, certo? Ah, o que que acontece aqui? Eu posso estar pedindo uma ancestral que nem existe. Então, por exemplo... Se eu tenho uma árvore aqui curtinha. E eu falo qual que é o quinto ancestral desses caras. Se eu tô fazendo queries, eu posso garantir que essa query, por exemplo, nunca poderia acontecer, certo? Porque não é uma resposta válida. Mas se eu tô pré-calculando as coisas, talvez eu esteja tentando calcular o oitavo ancestral desse cara, porque eu tô calculando o 2 elevado a 3. E quem que vai ser o oitavo ancestral desse cara? O que a gente faz é que a gente define que o pai da raiz é ele mesmo, ok? Então, toda vez que vai ser mais do que a minha altura, eu continuo na raiz. Basicamente, o que tá acontecendo quando eu tô procurando o meu oitavo ancestral é Ah, meu primeiro ancestral. Quem é o primeiro ancestral desse cara? Vai ser esse cara. Quem que vai ser o segundo ancestral desse cara? Ó, vai ser o pai desse, então esse cara. Quem que vai ser o terceiro ancestral do cara? Ah, vai ser esse cara de novo. Quem que vai ser o quarto ancestral? Vai ser esse cara de novo. Quem que vai ser o quinto ancestral? Vai ser esse cara de novo. Então, aqui, se eu tenho que o pai da minha raiz é ele mesmo, eu vou sempre ficar meio que parado aqui nessa raiz pra sempre. Só pra falar, tipo, enfim, detalhe de implementação, né? Mas eu acho que deixa um pouquinho claro o que tá acontecendo aqui. Se você pensar na minha DPS, a primeira vez que eu chamo ele, vou estar falando que o meu pai sou eu mesmo. E aí, aqui, eu sempre vou estar... Esse LC e menos um de U vai estar sempre referindo a mim mesmo. Então, quem que vai ser esse avô de mim mesmo vai ser eu mesmo. Quem que vai ser o avô da vô de mim mesmo vai ser eu mesmo de novo. E assim por diante. Vai estar. Um detalhe de implementação e aí eu faço DPS pra todos os meus filhos, tirando meu pai. Quer dizer, todos os meus filhos que são todos os meus versos, eu vou de assim, tirando meu pai. Ok? E aí, na hora de calcular isso... Enfim, pra calcular esses valores, e agora como que eu passo pra achar o ancestral na hora da query? Bom, aqui eu te dou o U e o X. E o que eu tô fazendo? Eu itero de K-1 a 0. E uma vezinha só, eu vejo. Ah, C. Bom, isso aqui é anotação, tá? É... É shift binário. Em C mais, mais. Então, várias tangentes. Hoje eu gosto de tangente. Eu sempre que você aprende, você acaba aprendendo mais a tangente do que na aula em si. Mas isso aqui é coisa tranquila. Isso aqui é shift binário. Então, 1, menor, menor do que. Eu tô pegando o número 1, que em dígito binário é 0, 0, 0, 1. E eu tô shiftando pra essa direção, certa setinhação pra cá, por I. Então, se eu shift por 0, vai continuar sendo 1. Se eu shift por 1, vai ficar assim. Eu coloco 0, né? Se eu shift por 2, vai ficar assim. E essa é a representação binária de 1, essa é a representação binária de 2, essa é a representação binária de 4. Então, 1, menor, menor, I é igual a 2 elevado a I, ok? É só que não tem como levar as coisas bonitinhas em C mais, mais. Existe pau. Né? Você pode fazer pau, 2, I. Só que qual que é o problema de pau e por que vocês não devem usar pau nunca? Nunca, 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 nunca. Porque isso aqui retorna um double. É muito impreciso. Eles vão, tipo, uma sabela pra fazer super rápido. Então, isso é impreciso e retorna um double. Então, pau de 2 elevado a 3 é igual a... Tipo, pode ser igual a... Era pra ser 8, né? Pode ser igual a 7.99999999. E se eu tô tratando isso como inteiro, isso vai ser truncado pra 7. Ok? Então, é... Geralmente ele funciona, né? Porque, enfim, geralmente ele funciona, mas não fique lá pra quando não funcionar. É melhor fazer essas coisas manualmente. Então, elevado a 2, eu sempre vou fazer bit shift. Outra coisa boa é que bit shift é extremamente rápida, é uma operação nos bits, então... É tão rápido quanto uma adição, assim. Enquanto se você tiver exponenciando... Você mesmo vai acabar sendo log. Log de... Se você fizer exponenciação rápida. Tá. Enfim, tangente, tangente, tangente. Aqui eu tô falando basicamente. Se 2 elevado a i for menor ou igual a x, isso quer dizer que eu posso pular i, certo? Eu consigo pular 2 elevado a i a partir de onde eu tô e eu ainda não vou ter chegado no meu xésimo ancestral. Ou eu vou ter chegado exatamente nele. Eu não vou ter passado do meu xésimo ancestral. Então, se 2 elevado a i for menor ou igual a x, eu pulo 2 elevado a i, que é o significado disso aqui, né? Esse aqui é o 2 elevado a iésimo ancestral de u. Eu pulo 2 elevado a i e eu decremento x de 2 elevado a i. E como isso aqui é menor ou igual a x, eu sei que vai ter um número maior ou igual a 0. E como eu tô fazendo isso pra todos os 2 elevados a i até o 2 elevado a 0, que é 1, eu tenho certeza que o que vai sobrar aqui no final é 0. Então eu vou ter andado do que eu preciso andar. Ok? Então isso aqui é binary lifting. O que a gente chama de binary lifting ou for a region ancestral em log. Aparece de vez em quando. E só pra, tipo, tangentezinha aqui, é que... Isso aqui eu tô só querendo saber qual é o ancestral, certo? Mas isso funciona pra um tipo um pouco mais geral de queries. Às vezes eu quero fazer queries não qual é o meu ancestral, mas alguma coisa num caminho meu até o meu ancestral. Ok? E isso vai continuar aplicando depois, quando a gente falar de LCA, esse tipo de coisa vai aparecer bastante. Então vamos supor que em vez de eu... Eu tenho aqui um determinado grafo, certo? E eu tenho alguma informação aqui associada. Vamos supor que eu tenha o número. E o que eu vou querer saber é qual é o valor mínimo de uma aresta entre eu e o meu xésimo ancestral, ok? Então... 1, 2, 3, 4... Eu vou querer saber aqui. Eu quero saber qual é o valor mínimo de uma aresta entre eu e o meu xésimo ancestral. Nesse caso aqui vai ser 1. Como que eu modifico o meu caso pra suportar esse tipo de coisa, beleza? O que eu faço aqui é que eu vou ter um outro vetor além do LC que vai falar... Então também seria tipo um vetor de inteiros aqui que vai guardar algum certo dado, né? Então, sei lá, o mínimo. E ele vai ser a mesma coisa, basicamente. E aqui eu vou guardar qual é o mínimo entre eu e o meu 2 elevado a caésimo. Então, qual que é o mínimo até o 2 elevado a caésimo ancestral do vértice 1. Então, aqui eu tenho que ser 0,1 igual meu pai. Agora, o mínimo entre eu e meu pai vai ser só o peso da aresta entre a gente, né? Você guarda isso do jeito que você quiser aí. E o resto da lógica continua valendo. Então, o que eu vou ter aqui, né? Se eu tiver que trazer essa informação associada. Eu vou ter algo que tipo, ah, o mínimo... O mini 0,1 vai ser igual ao peso entre eu e meu pai, seja lá, como eu fizer isso. Vamos supor que isso é... Sei lá. Eu tô passando isso aqui como na DFS de alguma forma aí, de PP. Sei lá. Não sei se vocês fazem como quiserem. Mas aqui eu pego qual que é o peso entre o meu pai. E aí, aqui pra eu estar atualizando, eu vou estar falando que o mínimo, então, entre eu e o meu 2 elevado a íésimo ancestral vai ser o mínimo entre a menor aresta entre eu e o meu e menos um êésimo ancestral e a menor aresta entre o meu 2 elevado a í menos um êésimo ancestral e o 2 elevado a í menos um êésimo ancestral dele, certo? Então, eu tô falando aqui basicamente a mesma coisa, só um pouquinho mais feio, mas o que eu tô fazendo, então, é que... O que eu tô fazendo é que o mínimo entre eu e esse cara vai ser o mínimo entre eu e esse cara e esse cara e esse cara, ok? Ah, então, é a mesma ideia, eu só tô guardando isso no vetor a mais e com isso eu consigo fazer a query do mesmo jeito que eu tava fazendo antes. Eu faço esses dois vetores aí andarem em conjunto. o vetor de mínimo e o vetor de ancestral. Essa é uma coisa útil, mas o código, tipo, ele fica... Ele fica uniformemente mais feio, mas ele não muda muito, tá? Só falar que isso é uma opção, porque acho que isso é um jeito mais natural que isso aparece num problema, assim. Ok? Beleza. Agora, vamos... Eu vou só mudar o código aqui um pouquinho pra também contar por altura, tá? O que é a altura de um vértice? A altura de um vértice é a distância dele até a raiz, ok? Então, por definição, eu tenho que a altura da raiz é zero e eu tô passando isso como parâmetro aqui na minha DFS. Eu falo que H de U é esse HA aqui. Então, a altura da minha raiz é zero. E qual que é a altura de todos os filhos da raiz? Vai ser 1. Então, pra todo vizinho aqui, eu chamo isso aqui com HA mais 1. Porque qual que é a altura do meu filho vai ser a minha altura mais 1, certo? Semelho distância da raiz é um certo determinado número. Os meus filhos estão 1 mais longe da raiz. Isso é uma mudança no código, e ela é uma mudança relativamente tranquila. E eu só faço isso porque eu vou usar mais tarde, beleza? Mas a altura também é um conceito importante que aparece várias vezes, enfim. E agora a gente vai chegar pra o coração da aula. A parte mais importante, talvez? Talvez não, não sei, provavelmente. Que é só o LCA. O que que então é o LCA? LCA é o Lowest Common Ancestor ou Menor Ancestral Comum. Ancestral comum aqui é uma palavra bem intuitiva, né? É um termo bem intuitivo. Então, é um certo nó que é ancestral tanto de mim quanto de um certo outro número, né? Porque eu tô falando basicamente qual que é o LCA de dois vértices. Então, eu tô procurando o ancestral comum. E o que que é esse Lowest? É pra isso que eu introduzi essa coisa de altura. O Lowest é o que tem a maior altura. Quer dizer, o que é o que tá mais pra baixo, ok? Então, vamos entender aqui qual que é o poder desse conceito. O Lowest Common Ancestor. Vamos desenhar uma árvore. Ok. Então, qual que é o Lowest Common Ancestor desse cara e desse cara? Bom, vamos ver quais são os ancestrais desse cara aqui. Vou marcar ele com um X. Eu falo que um cara é ancestral dele mesmo, tá? Meu pai, meu avô e meu bisavô. E qual que vão ser os ancestrais desse cara? Bolinha, 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 bolinha. Então, eu tenho três ancestrais em comum. Desses três, qual que é o Lowest? É esse aqui. É o que tá mais pra baixo aqui, se eu ver isso aqui como um desenho mesmo. Tá. Então, é isso. Agora, se os dois elementos não tiverem um ancestral comum, o que que eu falo? O que que é isso? Bom, é isso que não tem, certo? Porque a raiz é o ancestral de todo mundo. Se você ficar subindo, eu falei que a raiz é o único cara que é o pai dele mesmo, né? Então, se você ficar subindo pra sempre, eu sempre vou chegar na raiz. Então, eu sempre vou ter um ancestral comum de dois caras. Pior caso, vai acabar sendo a raiz. Por exemplo, aqui, se eu quiser o ancestral comum desse verte e esse verte, eu tenho que subir tudo isso aqui, tudo isso aqui, e vai ser a raiz. Ok? Beleza. Então, vamos ver como que a gente implementa isso. Como que eu acho o ancestral comum dos dois verte? Bom, eu vou estar usando essa altura pra me ajudar. Vamos supor que eu tenha alguma coisa mais ou menos assim, certo? E eu tenho os dois vértices aqui. A primeira coisa que eu tenho que ver é que os vértices têm alturas diferentes. O ancestral comum deles, ele nunca pode estar entre a altura dos dois, certo? Ele vai ser ou nessa altura, ou pra cima. Ok? Porque um ancestral de um cara nunca pode ser mais baixo que ele, pela definição de ancestral. Eu sei que meu pai tá mais próximo da raiz que eu, então meu ancestral nunca vai ter uma altura maior do que a minha. Certo? Então, como todos meus ancestrais, eles estão aqui, eu sei que pra um ancestral ser comum desses dois, ele tem que ter altura pelo menos essa. Então, ele tá aqui ou ele tá mais pra cima. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se esse cara aqui tá pra baixo, eu posso só levantar ele, então ficar achando o ancestral, até ele estarem na mesma altura. Ok? Eu tô basicamente falando que, como o ancestral comum, ele tem que estar, ele tem que ser aqui, tá nesse caminho aqui, e eu sei que ele não vai estar aqui, certo? Ele não vai estar daqui pra baixo, não importa se isso aqui for gigante. Ele não vai estar daqui pra baixo. Então, ao invés de eu estar procurando o ancestral comum desses dois caras, eu posso só procurar um ancestral comum desses dois caras. Ok? Então, eu vou levantar o vértice mais baixo, de maneira que esses dois tenham a mesma altura. O que que pode acontecer quando eu levanto? Bom, eu posso ter um caso mais ou menos assim, certo? Vamos supor que eu tô procurando o ancestral comum desse vértice e desse vértice. Você vê que esse aqui já é um ancestral, né? E eu falo que ele é ancestral dele mesmo. Então, esses são os ancestrais desse vértice, e esses são os ancestrais desse vértice. Então, qual que é o menor ancestral comum? Bom, esse cara aqui. Esse é o menor ancestral comum. Então, o que que vai acontecer quando eu levantar esse cara pra estar na mesma altura do outro? Eu vou estar procurando o segundo ancestral desse cara. Eu trago aqui, e eu tô tirando o menor ancestral comum de um vértice e ele mesmo. E isso vai ser só o vértice em questão. Né? Então, LCA de U e U é igual a U. E aí eu paro por aqui mesmo. Beleza? Mas eu também posso estar subindo a altura, e eles continuam sendo vértices distintos. Então, se eu tenho algo assim... Nem chance. Ah... E eu quero saber o menor ancestral desse e desse. Ah... Eu vou levantar esse aqui por um, a altura. Agora eu vou estar procurando o ancestral comum desses dois vértices. E eles ainda não são iguais, certo? Então, o que que eu faço daqui pra frente? Bom... O que eu vou fazer é um tipo de busca binária. Ah... E eu vou falar que é uma busca binária no ancestral, ok? E como que funciona uma busca binária? Eu chuto um número, e aí eu vejo se tá pra cima ou pra baixo, ok? Então, aqui, eu vou chutar um número, e eu vou verificar se eu cheguei no ancestral comum ou não. Por quê? Por quê? Se eu tenho dois vértices, e eles têm um ancestral comum aqui, eventualmente, eu tenho que todos os ancestrais daqui pra frente também são ancestrais comuns. Como esses dois vértices aqui estão na mesma altura, eu sei que esses ancestrais estão na mesma distância dos dois, ok? Então, se eu chutar um número bem grande aqui, vamos supor que 100 é um número grande. Eu tenho aqui o cemésimo ancestral de U e o cemésimo ancestral de V vai ser igual. E aqui, eu sei que esse vértice, ele é maior ou igual ao nosso ancestral comum, certo? Porque pra os ancestrais serem os mesmos, é a partir do ancestral comum. Mas é maior ou igual, né? Isso é meio estranho, porque eu não sei se esse é o menor ancestral comum ou não. Às vezes ele pode ser o menor ancestral comum, às vezes pode ser um cara que é ancestral do menor ancestral comum. Como que eu resolvo isso? Bom, um jeito fácil de fazer isso é que em vez de eu estar procurando pelo nosso menor ancestral comum, eu vou estar procurando pelos vértices logo abaixo do nosso menor ancestral comum, ok? Por que que isso é mais fácil? Porque se eu tô procurando pelos vértices logo abaixo do nosso ancestral comum, eu sei que se eu faço uma query de ancestral, então eu procuro o nosso xésimo ancestral, beleza? Se o xésimo ancestral de U e V forem vértices distintos, ainda tá no jogo, ok? Eu posso atualizar o IV pra ser esse U' e V', que no caso é o xésimo ancestral de U e o xésimo ancestral de V, e essas ainda são respostas em potencial. Se eu falo pro x e já passou, e eu sei agora que o ancestral deles é igual, eu sei que eu já passei da fase, certo? Isso inclui o menor ancestral comum. Eu sei que eu já passei de onde devia. Então, eu restringe o meu espaço de busca, e falo, não, então, eu sei que o cara que a gente tá procurando tá uma distância menor do que x, por exemplo. Ok? E aí, no final, então, eu vou ter que eu tenho aqui o... Depois de eu fazer isso, binariamente, aí eu vou tá fazendo de uma maneira muito similar que eu fiz o binary lifting. É um binary lifting, na verdade. Eu vou ter que meu U e meu V, eles vão ser esses caras que são filhos imediatos do ancestral comum deles. Então, eu posso só redefinir qualquer um deles pra seu pai, né? Então, eu vou ter o V, tal que pai de U é igual a pai de V, que vai ser igual ao LCA de U e V. Beleza. Acho que a coisa que talvez tenha ficado mais abstrata aqui é como que a gente vai fazer esses pulinhos, né? Mas, como eu falei, é tipo uma busca binária. Só que... Talvez seja ainda mais, tipo, mais um binary lifting. Então, eu vou começar das potências, e eu tento, por exemplo... Bom, primeiro eu vou redefinir o IV pra eles terem a mesma altura, certo? Então, eu subo um deles pra que HU seja igual a HV. E depois, eu tento subir 2 elevado a I. E aí eu vejo que o ancestral... Se 2 elevado a Iésimo ancestral de U for igual a 2 elevado a Iésimo ancestral de V, eu sei que... Eu já passei do ponto, eu não preciso pular isso, certo? Agora, se o 2 elevado a Iésimo ancestral de U for diferente do 2 elevado a Iésimo ancestral de V, então, eu sei que eu posso pular pra esses ancestrais, eles ainda vão ter o... O menor ancestral comum em comum. Vamos falar de código. É... Então tá. Aqui, por exemplo, eu tô fazendo a minha DFS normal, eu tenho altura, e eu tô fazendo os ancestrais que nem eu tinha feito antes. Então, agora, vamos procurar qual que é o LCA de U e V. A primeira coisa que eu fiz aqui pra... pra... só proposta de simplicidade é que eu vou definir que U é o cara mais profundo. Ok? U é o cara mais profundo. E aí, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui é... subindo U pra estar na mesma altura de V. Como U é o mais profundo, eu sei que U tem que subir. Certo? Ele pode ficar parado, mas, tipo, eu tô falando que eu sei que V que não é o que vai subir. Então, eu faço aqui basicamente o que eu tava fazendo com a minha query de ancestral no binary lifting. Então, eu vou ir de K-1 até 0 e eu vejo se eu posso subir 2 elevado a I ou se isso passa da conta. Então, se a altura do 2 elevado a I é o mais ancestral de V. Ah, desculpa, o V vai ser o mais profundo. Eu confundi aqui. O V vai ser o mais profundo, né? Se a altura do 2 elevado a I é o mais ancestral de V ainda for mais profundo que U, eu posso subir essa quantidade e eu não vou estar ficando mais alto que V, certo? Depois que eu deixei eles na mesma altura, eu checo se eles são o mesmo verso. Então, basicamente, se U já era ancestral de V no começo, né? Ou, como eu fiz o swap aqui, se qualquer um deles era ancestral do outro, eu vou parar nesse IF. Caso contrário, eu tenho que fazer aquela busquinha binária que eu falei pra vocês, o binary lifting que eu falei pra vocês. Então, eu vejo, pra todo o I de K-1 até 0, se o iésimo ancestral de U for diferente, o 2 elevado a iésimo ancestral de U for diferente do 2 elevado a iésimo ancestral de V, então eu subo os dois. Ok? E, de novo, como eu tô somando potência de 2, eu sempre vou chegar no cara certo. Então, eventualmente, eu vou ter que tal que U e V são esses, tá? E que o pi de U é igual ao pi de V, que é igual ao LCA dos dois. E o que é o pi de um vértice? É só o 2 elevado a 0ésimo ancestral dele, certo? É um uésimo ancestral. E esse é o LCA de U e V. Ok? É muito legal isso, né? Ah, eu não sei, acho essa garante bonitinha. E só pra falar, assim, por cima, ideias similares são usadas em muitos outros algoritmos. Se você achou esse tipo de coisa de decomposição binária legal, primeiramente, você é uma pessoa surtuda, porque isso aparece da hora. Mas uma outra coisa legal de V é... Que eu não vou falar aqui, eu tô só mencionando, tá? Fun facts. É, RMQ. Com um sparse table. Sparse table é basicamente o que a gente tá fazendo aqui com o LC, tá? Então esse binary lifting que eu tô guardando é uma sparse table. É um negócio que eu guardo todas as potências de 2 pra alguma coisa. E eu consigo usar a sparse table pra fazer queries de mínimo em range em odd1. Consegue, por exemplo, que vocês aprenderam a se fazer em log, né? Com sparse tables, você consegue fazer em odd1. O preço aqui pra processamento tá um pouco mais caro. Pra processamento é nlog. Então tem umas aplicações só bem específicas, assim. Mas é legal. E é muito da hora. E você conseguir fazer query em odd1 é tipo loucura, loucura, né? e usa loucura de bit. Enfim, muito legal. Então, esse é o LCA. Esse aqui é o código, se vocês quiserem não pensar nisso. Mas é bom saber como ele funciona porque, enfim, de vez em quando você vai ter que modificar, né? Então agora vamos chegar pra qual que é o coração da aula, né? O que a gente queria... O que a gente queria aprender desde o começo. Que é como fazer queries de distância em árvore. Vamos ver uma árvore aqui enraizada. como que eu ando de um vértice a outro? Como que eu ando desse vértice pra esse vértice? Bom, sempre vai ser algo do tipo eu posso só subir, né? De um vértice pra outro eu posso só descer. Mas geralmente vai ser algo do tipo eu subo um pouquinho até um certo vértice e depois eu desço. E vocês já estão vendo onde eu estou chegando com isso. até onde eu subo? E a partir de quando eu desço? Nota que esse caminho ele pode ser composto em dois... duas distâncias até o ancestral, certo? É um certo segmento do vértice U até o ancestral dele mais um certo segmento do vértice V até o ancestral dele. Ok? Então, e qual que é esse super vértice mágico que me determina qual que vai ser esse ancestral aí super maravilhoso é o LCA de U e V. Então, como que eu ando de U a V no único caminho que eles têm nessa árvore? Eu subo de U até LCA de U e V e eu desço de LCA de U e V até V. Ok? Sempre vai ser isso, sempre vai ser isso. É claro que daí de vez em quando as coisas vão ser um pouco degeneradas. Então, se eu tenho que U é igual a LCA de U e V subir de U até LCA de U e V é não fazer nada. As coisas podem ser estranhas, né? Mas vai ser sempre a mesma coisa. Subo de U até LCA de U e V e desço de LCA de U e V até V. Sempre, sempre, sempre. Então, qual que vai ser a distância de dois vértices em uma árvore? Vai ser a distância de U até LCA de U e V mais a distância de V até LCA de U e V. E qual que é a distância entre U e LCA de U e V? Tem várias maneiras de fazer, né? Geralmente, aqui, quando eu estou fazendo esse tipo de query, é porque o grafo tem peso nas arestas. Aí, quando o grafo tem peso nas arestas, bom, vamos fingir que o grafo não tem peso nas arestas primeiro. Vai ser só a diferença de altura, certo? Então, quanto que eu tenho que subir para ir de U até LCA de U e V vai ser a diferença de altura de U até LCA de U e V. Eu já tenho essa altura guardada, então é super facinho, assim. Vai ser, vamos supor que eu tenho L, que vai ser LCA de U e V. A distância de U até V vai ser H de U menos H de L mais H de V menos H de L. Ok? De vez em quando é um pouquinho mais complicado. E quando eu digo um pouquinho A, e daí depende do que você está fazendo a distância de parte de aresta, pode ser tipo mais ou menos um, mas enfim, vai ser basicamente isso. De vez em quando eu vou ter peso nas arestas, certo? Então, geralmente eu não quero saber a distância porque tem peso nas arestas. Então, um, dois, cinco, sete, oito, e eu quero saber a distância com esses pesos. Quanto que vai ser isso? Uma coisa fácil de pré-calcular, que eu consigo fazer com uma DFS só, é qual que é a distância de todo mundo para a raiz, certo? Eu faço uma DFS e eu vou somando aqui. Então, eu vou ter para todo U qual que é a distância de U até a raiz. Então, qual que vai ser a distância entre U e V nesse caso? Bom, a distância de U até LCA de U e V vai ser, vamos supor que é diz U, que é a distância de U até a raiz, menos diz V mais, ah, desculpa, menos diz L, né? Mais diz V menos diz L. Ok? Então, vai ser em outras palavras é diz U mais diz V menos dois diz L. Um pequeno detalhe só que eu quero deixar só para porque eu tenho que falar é que aqui eu estou falando de aresta, né? Claro, então é assim. Eu só digo isso porque quando a informação está no vértice é um pouquinho diferente, tá? Se eu tenho, por exemplo, o peso nos vértices e eu quero saber a soma desses pesos, eu tenho que tomar cuidado para não subtrair o LCA duas vezes. Então, vamos supor que aqui eu tenho a informação dos vértices, certo? Só porque você não sabe quem vai ter peso. Mas aqui, então aqui é 5, 3, 1, 2, 0, e 7. Ok? E aí eu tenho qual que é a soma de todo mundo até a raiz, tá? Incluindo ele mesmo. Então, eu tenho aqui para a raiz vai ser 2, para cá vai ser 3, para cá vai ser 3, para cá vai ser 10, para cá vai ser 7, não, 6. Não sei se é uma 3 mais 3, está complicado, né? E aqui vai ser 11. Ok? Então, tem a distância de todo mundo até a raiz, somando o peso nos vértices, todos os vértices no caminho. Ah, o que acontece aqui? Vamos ver, qual que é a distância, então, desse cara até esse cara? Em termos da soma dos pesos nos vértices. Bom, vai ser a distância desse cara até a raiz, então, 11, mais a distância desse cara até a raiz, então, 10, menos duas vezes a distância do LCA até a raiz, então, menos duas vezes 3, isso aqui vai dar 21, menos 6, que dá 15. Mas qual que é a distância entre eles? Bom, vamos ver, 5 mais 3, 8, mais 1, é, 9, mais 7, mais 0, 9, mais 7, 16. Então, está errado, ok? E por que está errado? É porque eu acabei subtraindo o LCA duas vezes. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, agora que eu descobri cores, isso está tipo uma loucura, né? Eu somei isso, somei isso, somei isso, e somei isso, e aí, a partir de V, eu somei isso, somei isso, somei isso, e somei isso, e aí, na hora de subtrair, eu, vou botar um branco aqui para cortar, eu cortei isso, e eu cortei isso, e eu cortei isso, e eu cortei isso, então, o que eu estou considerando aqui, os números que não foram cortados, esses 5, esses 3, esse 0, esse 7, porque eu subtraí o LCA duas vezes, então, se eu estou fazendo uma query com a soma dos pesos nos vértices, eu vou ter que somar o LCA de novo, ok? Então, vai acabar sendo tipo, voltei para o branco, né? Vai ser, diz U, mais, diz V, menos, 2, diz, LCA de U e V, mais, o peso, do LCA de U e V, ok? É isso, só, enfim, e vamos ver qual que é a implementação desse, da LCA com a distância, então, como uma informação adicional, então, aqui eu tenho o LCA normal, aqui eu tenho minha DFS, mas agora eu tenho esse vetor de distância, até a raiz, né? Que é bem tranquilo aqui, eu coloquei, ah, e como eu tenho o peso nas arestas, o que eu estou fazendo aqui, é que agora o meu grafo, em vez da minha aresta ter um valor só, ele é 2, então, ele é um par, que tem primeiro peso, da aresta, e depois para qual nó que ele vai, tá bom? Então, quando eu estou aqui iterando pelos componentes de área U, V.second é o vértice que ele aponta, então, eu vejo se V.second é diferente do meu pai, e aí, esse V.first é o peso, então, eu tenho, por exemplo, que a distância de V.second é igual à distância do meu U, mais V.first, que é o peso dessa aresta, certo? A distância incrementa da aresta. E aí, aqui eu tenho o LCA, e, tararara, tararara, e, eu tenho, eu leio U e V, que são os vértices que eu quero saber a distância, e eu falo que a distância de U e V é a distância de U, mas a distância de V é menos 2, vezes LCA de U e V. Eu não tenho que adicionar o LCA? Não, porque aqui é nas arestas, não é nos vértices. E, dessa vez, esse código tá certo, porque ele foi submetido. Eu não vou mostrar pra vocês, porque o problema que eu submeti, ele pede uma outra coisa que eu tirei aqui, porque, eu talvez coloquei na prova de vocês de hoje, não sabemos. Então, é isso que eu tinha pra falar hoje, sobre LCA e Binary Lifting. Na verdade, vocês conseguem ver agora, porque que eu falei aquele negócio de Binary Lifting, de você ter toda informação, né? Entre você querer saber o, a, o mínimo entre um certo vértice e o caísmo ancestral dele. Isso é útil, porque agora eu consigo saber qual que é o mínimo no caminho, certo? Se eu tenho dois vértices, eu consigo saber qual que é o mínimo no caminho entre eles, basicamente, só mudando a minha informação associada ao meu, ou LA ali. Então, isso é muito legal. LC, né? Então, isso é muito legal. Eu consigo fazer queries agora, entre dois vértices. Então, dado uma árvore, dado dois vértices, qual que é o mínimo entre eles? Uau, loucuras. Muito legal. Mas qual que é o problema? Por que que isso aqui não é, tipo, por que que a vida de vocês não acaba por aqui, entendeu? Por que que isso não é tudo que há pra ser aprendido e pra ser amado? O problema aqui, é que tudo isso tá dependendo de preço super processamento, né? Então, esse negócio de Binary Lifting e de LCA, é uma coisa que você pré-processa antes, toda essa informação, e você guarda a informação e você usa isso pra fazer queries. Agora, como que seria um LCA se eu adicionar um vértice? Como que seria LCA se eu remover um vértice? Como que seria a distância entre dois vértices, se eu mudar o peso de uma aresta? Aí eu tenho que pré-processar tudo de novo, né? Porque todo vértice depende da resposta dos vértices que vieram antes, e toda potência depende das potências que vieram antes, então tá tudo muito, tipo, dependente entre si, assim. O problema não tá decomposto de uma maneira bonita. Tudo se usa, então eu não consigo mudar um valor muito fácil. Então, essas são as limitações de LCA e Binary Lifting. Quando que você sabe que, provavelmente, possivelmente, é LCA e Binary Lifting? É quando ele te fala, ah, qual que é a distância? Eu vou só te perguntar a distância várias vezes. Eu vou só te perguntar o mínimo várias vezes, beleza. E quando que você sabe que não é LCA e Binary Lifting? E assim, de novo, eu tô aqui falando, eu tô sendo bem vaga, né? Às vezes, é óbvio que vai ter vezes que ele vai mudar e vai dar pra você fazer alguma maracatuia lá e vai dar certo. Mas, em geral, em geral, você usa LCA e Binary Lifting quando você só tem query de query e você quando você só tem query e você não usa LCA e Binary Lifting quando você também tem update, quando você consegue mudar a informação. Aí você vai usar outras técnicas. No caso, na nossa última aula, eu vou falar de HLD, que é uma decomposição de árvores que você consegue usar quando você tem update, quando você muda o peso das arestas, tá bom? Beleza, mas é isso, por enquanto. E isso aqui é uma técnica muito poderosa, extremamente comum, aparece toda hora, super importante, super legal, super bonitinho, um algoritmo de verdade e um algoritmo numa árvore. Acho que isso é quando começa a brincadeira. É isso aí, legal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado e a próxima aula a gente vai falar de PD em árvore, então amanhã, né? Amanhã que pra mim... É, amanhã. Amanhã eu vou falar de PD em árvore e eu também vou falar de HLD. Então, preparem-se. Tchau, tchau.